É no pátio do centro de zoonoses que ficam encostados os veículos que a Secretaria Municipal de Saúde não usa mais. Um deles é essa ambulância, uma das campeãs de supostos gastos na oficina. Aqui está o documento dela para comprovar. Em um ano e meio, foram R$ 78.864 só em reparos mecânicos. Para nós está comprovado, isso aqui é mais uma prova de que o dinheiro foi para o ralo da corrupção. Repare que é uma sucata sem motor e aparentemente parada há muito tempo. A denúncia é de que ela já estaria aqui desde o fim de 2016. Com esta outra, de placas OGR 1092, foram gastos quase R$ 58 mil. O valor de mercado desse furgão é de R$ 25 mil. Um veículo que se gasta tanto com manutenção, era para esse veículo estar sim um exemplo de veículo, quer dizer, um funcionamento totalmente eficiente. E o que nós vimos aqui, isso não é veículo, isso é um funcionamento sucata. O SAMU tem hoje 13 ambulâncias, mas só rodam de 5 a 7, justamente pelo mau estado de conservação da frota. O Ministério da Saúde envia mensalmente uma verba para a Prefeitura fazer a manutenção dessas ambulâncias. Dinheiro que seria suficiente para mantê-las em bom estado. Essas duas aqui constam da relação de veículos que recebem os repasses. R$ 284.947 é o valor que vem todo mês para arcar com os custos da oficina. Era essa aqui na 24 de outubro. De 2012 a 2016, a Prefeitura pagou a útil pneus, que agora fechou as portas, R$ 14 milhões. Dinheiro que daria não só para renovar a frota, como para aumentar o número de viaturas. Basta rodar o interior, o interior, o todo interior receberam ambulâncias novas. Bastava a Prefeitura de Goiânia, lá na gestão passada, ter feito pedido de substituição. O Ministério enviaria ambulâncias novas. Só que a ambulância nova, ela não dá manutenção, né?